Todos temos a obrigação de lutar e preservar aquilo que de bom temos no ambiente, melhorar aquilo que é menos bom e por isso temos esta função também, no fundo também é uma obrigação política, uma obrigação social, uma obrigação que nós nos devemos impor a nós próprios, diariamente, pelos nossos atitudes, pelos nossos comportamentos. A Polícia invitava a suprouver juntar aquilo que são os parceiros fundamentais para esta questão, portanto, está por essa iniciativa mais abrangente do protocolo, mas sobretudo esta questão da recolha de bolhas de cortiça. Uma das nossas técnicas de engenharia, Mónica Engenharia Ambiental e Engenharia Catarina e Engenharia Florestal, são também depois aqui os parceiros fundamentais para a logística criada que envolve obviamente os oito restaurantes do nosso município. O projeto BrindeCorp iniciou-se já há cerca de, foi em meados de 2008, portanto, já lá vão seis anos e foi uma iniciativa lançada pela Coercos em parceria com a maior corticeira na altura nacional, claro que será aqui, tinha uma fábrica licenciada para a reciclagem de bolhas de cortiça, a Coercos achou por bem apoiar esta iniciativa para que este reciclo deixasse de ir para a terra ou para a queima, que, por sua vez, também prejudica o ambiente e traz custos superiores a quem é que o traga. E para isso criamos uma rede de parcerias de forma a que fosse viável a reciclagem deste recito.